O dia 22 de outubro de 2021 passa a fazer parte da história da CIMAC em Xancherê. Com 17 anos de muito trabalho, a empresa apresentou para a comunidade nesta sexta-feira a nova sede industrial. A gente vem fazendo um trabalho com... eu lido com pessoas que são 20 anos, 24, 25 anos, a CIMAC tem 17 anos. E a gente fez um trabalho sempre baseado em alguns pilares, tá? Família, caráter, somos temente a Deus. E eu não vejo que quem planta trigo colhe outra coisa. Então isso aqui é resultado. E garanto, garanto com certeza, eu tenho a felicidade de estar transferindo a empresa para os meus filhos, já trabalham conosco, minhas filhas. E isso é só um pequeno passo dos grandes sonhos que nós iremos realizar. Não é desejo e nem ambição, tá? Mas o mundo precisa de quem empreende, quem construa e quem faça do seu dia um pouquinho a felicidade da outra pessoa que está a seu lado. Foi um dia de muita emoção para toda a família. Não, eu fiquei muito contente assim, porque a gente nunca esperava de nós chegar num ponto desses aqui, né? Um pequeno agricultor, um cara que começou a vida pagando 20% de renda na terra dos índios, 12 anos pagando renda, né? E depois, com aquele dinheiro que eu fiz ali, eu trabalhava, não era... eu trabalhava mesmo. E vim comprar uma colônia, era aqui, em Santa Luzia, em São Enxeret. Autoridades, fornecedores e parceiros estiveram presentes. Olha, para qualquer gestor público é um momento de muita alegria, vendo um empreendedor investindo mais. Nós sempre falamos que nós estamos apoiando os empresários de Xancherê e de outras regiões, de outros lugares, mas ver um Xancherê e investir e acreditar em Xancherê é um motivo de muito orgulho. E nós ficamos felizes e parabenizamos e desejamos muitas felicidades e que essa empresa possa colher todos os frutos do seu empenho, do seu trabalho. Então você está feliz em poder estar vivendo esse momento. Já faz tempo que vocês são parceiros. Sim, faz 10 anos que somos parceiros. E realmente uma parceria que se consolidou. Sim, sem dúvida. A família é muito importante. Fico muito feliz, juntamente com o Simonato, pela conquista que ele está tendo hoje, pela inauguração desse grande empreendimento. São alguns milhões investidos nesse local e é um sonho realizado por ele. Eu fico mais feliz que ele porque a gente sabe a dificuldade que tem para investir. O empreendedor sempre até marginalizar de certa forma. Ele está de parabéns por um empreendimento de grande porte na nossa cidade, gerando muitos empregos. Então isso dá uma alegria para a gente como amigo e como cliente imensurável. Viver um momento como esse também enche de orgulho a equipe de colaboradores. Primeiro agradecer a Deus por fazer parte dessa equipe e também é uma realização de um sonho, né? Trabalhar numa empresa que está aí expandindo e em particular com o meu amigo Denilson, essa pessoa empreendedora, né? Que representa muito não só para o Xancherê, nosso estado e o Brasil, né? Olha, nós já estamos há dois anos na família Simac. Me sinto muito orgulhoso de fazer parte como pessoas, somos ricas de uma pessoa e estamos ali, estamos trabalhando. Ah, para mim está tudo mil maravilhas, dez, né? Porque a felicidade imensa, participar da empresa aí. Como a primeira mulher a entrar na produção da Simac, tive bastante responsabilidade, porque quando eu entrei eles me falaram que ia depender muito do meu desempenho para contratar futuras mulheres. E hoje nós estamos em três mulheres na produção da Simac. A Simac fabrica máquinas e equipamentos voltados principalmente para a suinocultura, com clientes até fora do Brasil. Com essa comemoração especial, a empresa mostra que tem orgulho em fazer parte do crescimento de Xancherê. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL